Água quente em três moedas com açúcar, para você conseguir pagar suas contas, investir na sua casa, no seu carro, nos seus empreendimentos e também sobrar para você passear, né? Lógico, todos nós merecemos, nós precisamos de lazer. Então, você vai colocar a água para ferver, vai colocar três moedas e colocar açúcar sobre as moedas. Depois, você vai despejar esta água quente nestas moedas, falando as seguintes palavras. Estou aquecendo as minhas finanças. Estou aquecendo as minhas finanças. A água é abençoada e quente mais ainda, porque está aquecendo as minhas finanças. E aí, você vai pegar uma moeda e vai, depois que esfriar, que você jogou a água quente, que esfriar, você vai falar, pegar, segurar na mão e falar, Com esta moeda, com esta energia, meu dinheiro vai dar para pagar todas as contas. Depois, você vai pegar a outra moeda, segurar e dizer, com esta eu vou investir nos meus projetos, casa, carro, etc. E depois, você vai pegar novamente a terceira moeda e vai falar, com esta eu vou passear, porque eu mereço. Muito obrigada. Eu mereço, eu mereço, eu mereço. E aí, depois, essas moedas, você pode circular, trocar em troca de outras, porque é bom que elas circulem, para que elas possam trazer a energia da prosperidade para você. Tudo é energia. E por quanto tempo você vai fazer isso? Não, você vai fazer um dia. Um dia. E quando que você vai ter o resultado? O resultado depende da sua fé, da sua convicção. Mas não é só na simpatia, não. É na sua vida, viu? Onde você coloca a sua força, a sua energia, onde você acredita que dá certo, dá certo. É assim que funciona. A força vem de dentro. E eu desejo que você prospere infinitamente. Uau! Muito obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.